civilização espacial descoberta tá no sistema de flash parece que a gente conseguiu os delta aliens beleza vamos tentar continuar tentando contar flash foi essa região daqui talvez é delta aliens frotas neutras galerinha deixa eu explicar pra vocês o seguinte tá hoje é dia da sauna gay calma não é isso você tá pensando não, deixa eu explicar o seguinte meu vizinho não para de martelar ali em cima cara eu fico sacaneando que ele tá fazendo uma sauna gay porque ele não para velho é uma máquina nada vai parar ele até ele conseguir terminar a sauna gay lá de cima cruz credo velho tá há anos ele martelando aquela porcaria e por que que eu tô explicando isso pra vocês? porque é provável que tem uns chiados aí no som sei lá ou não sei talvez tenha que cortar se ficar muito intensa a britadeira lá em cima então se eu perder um raciocínio do nada não é porque eu tô maluco não tá porque eu tive que cortar mesmo porque aquele cara lá não me deixa fazer aqui o vídeo desgraçado corno mas tá tudo bem sem ódio no coração quer dizer só um pouquinho não não ele tem toda razão alguém zaya tá eu tô terminando de fazer essas regiões beleza ah inclusive já consegui ali as pesquisas pelo menos uma das nossas frotas tá está perdida em ação levará algum tempo pra retornar e se juntarem novamente a nós e acesso gummy parece que os delta aliens viraram os tees né de repente bom a capital aqui quando a gente fez ali a capital planetária tá a gente pode fazer outras coisinhas aqui agora porque se expandiu ali o espaço de construção tá eu ainda vou ver o que que eu vou fazer aqui tá mas provavelmente vai ser um laboratório de pesquisa tradições disponíveis uma nova vida tá novas colônias começam com uma de velocidade de crescimento de população adicional beleza tá na hora já da gente colonizar algum sistema aqui mesmo bom que essa região daqui tá ela não se expande pra nenhum outro lugar então tranquilo vamos pegar lá aquele buraco de minhoca beleza assim que eu tiver ali mais 18 de influência pra gente pegar ali a condição de pesquisa de engenharia né e também ali os minerais bom o gummy retornou aqui tá vamos mandar ele pesquisar mais coisas pra lá e beleza tá terminei aquela última construção aqui suave vou fazer o seguinte então construir estação de pesquisa depois a gente faz aqui as estações de mineração depois as estações de pesquisa aqui depois as estações de mineração aqui também tem aqui pra gente fazer né e ali também já tem pra gente fazer porque a gente já fez a pesquisa ali de explorar os cristais raros então vou botar aqui também pra ele ser feito com esse daqui também tá a gente já pode utilizar ele pra escavar o sítio porque eu tava esperando isso aqui entrar na minha fronteira pra fazer isso as leituras sensoriais mais recentes em carros mostraram a estrela pulsando regularmente mas quando a tripulação de Tom chegou no local não havia provas pra suportar esses dados apesar da maior parte da tripulação estar de acordo com que a anomalia foi causada por um defeito dos sensores Lotus Topta descarta essa teoria Lotus diz que essa descoberta demonstra padrões de emissão energética de parecidos pulsando em outro lugar e agora teme que algo estranho esteja acontecendo com as estrelas da galáxia ele definiu o destino para a estrela mais próxima afetada vamos lá dar uma olhadinha vamos até o fundo disso que é essa daqui né temos de pesquisa 60 dias vamos lá vou pegar esse cara daqui e pesquisar aquele projeto defeito no sensor tá quando a tripulação chegou ali em caído conseguiram confirmar que seus sensores estavam de fato com defeito a boa notícia é que não só estimativos iniciais de produção energética das estrelas estavam totalmente erradas como também Bass parece ter aprendido com seus erros não, ele não só ganha experiência tá mas também ganha ali 2 de física e mais 8 de de energia a caída beleza não ah, perdeu 2 de energia não pesquisa física de pesquisa 2 aumentada vou botar aqui agora das partículas voláteis tá pra gente fazer é tá bom é isso aí mesmo nossa tentativa de aprender sobre os Delta Aliens por enquanto foram em vão tá apesar de conseguir facilmente avaliar que eles claramente fazem parte de uma civilização alienígena tecnicamente avançada tecnologicamente avançada descobrir que mais fatos foi de certa forma difícil já que eles parecem decididos a realizar esforços consideráveis para impedir a nós e qualquer outro dos espiões de interceptarem qualquer sinais deles vamos tentar hackear aqui os seus bancos de dados para descobrir mais sobre eles tá se eles detectarem nossas tentativas provavelmente ficarão nervosos para essa ação mas eles são hostis né tá tudo bem proceda com cautela e vamos lá os nossos editos beleza a gente já tem aqui bastante créditos energéticos tá a gente não tem ainda tanta influência porque a gente está sempre se expandindo mas os créditos aqui nos ajudam bastante a fazer outros tipos de editos tá dura 14 anos e 6 meses mas 25% ali de ganho de experiência a campanha de reciclagem aqui não é necessária beleza capacidade administrativa alimentar de 5% talvez tenha mais algum aqui para a gente fazer isso né não tem não então vou colocar o seguinte tá tornação a ambientes hostis aumentados para a gente se expandir aqui um pouquinho mais nesses mundos tá porque tem muitos mundos aqui que a gente não pode colonizar ainda bom eu vou fazer aqui um escritório administrativo tá para a gente ganhar ali mais capacidade administrativa ao invés do laboratório de pesquisa e bom estamos recebendo transmissões de consortiums de Urraco eles parecem intertraduzir nossa língua os canais diplomáticos estão abertos e todas as hostilidades entre nós foram cessadas por enquanto primeiro contato com o consortium tá bom fala em nome do alto comissário Kondo Undan e da abastada elite de consortium de Urraco seus caminhos alienígenas são questionáveis para nós mas talvez ainda possamos realizar um comércio limitado assumindo que sua civilização inferior produz algo de valor eles são imperialistas hegemônicos beleza são xenófobos fanáticos e também igualitários já avisei que vai dar merda isso fique longe do caminho ou nos ou lhe obrigaremos a isso não interfira nossas empreitadas alienígena ou nossos guerreiros pôneis os saúdam bom nesse caso daqui falar para eles ficarem longe do nosso caminho eles quase destruíram uma nave nossa eles estão aqui embaixo então pegar essa região daqui é extremamente importante por causa dos choke points e por causa do metal vivo então isso aqui vai ser meio que uma corrida mesmo vou mandar logo para cá beleza e depois para cá o quanto antes aqui também principalmente por causa daquela matéria escura ali beleza nossas fronteiras estão fechadas ou melhor eles estão fechados com a gente ali na fronteira e bom vamos fazer o seguinte os contatos aqui a gente vai fazer a mesma coisa fechar fronteiras olha o desgraçado vindo para cá tá vendo ele vai fazer ali um posto e a gente não vai mais conseguir ver aquilo dali de qualquer forma vou ter que fazer esse daqui logo e depois esse daqui para terminar o nosso choke point liberar parte dos detritos é algo difícil é arriscado trabalhadores e equipamentos devem descer centenas de metros para dentro do sítio de escavação e os escombros devem ser içados para fora houve diversas mortes e acidentes enquanto trabalhavam nessas condições mas é progresso só podemos especular a profundidade do núcleo do planeta já que algo nas profundezas está atrapalhando nossa censura beleza são censores aliás conseguimos aqui tolerância ambiente justiça melhorada vou botar aqui comida de fazendeiros para aumentar porque a gente já está deficitário nesse daqui beleza terminamos essa daqui a última que nos resta então é essa daqui falta 36 ali ainda de influência política vai demorar 9 meses desgraçados parece que eles vão fazer aqui primeiro o filho da mãe então vou ter que fazer uma aqui para impedir dele se expandir mais vou fazer o seguinte esse que está aqui em caia eu vou fazer o seguinte aqui para ele vou mandar eles aqui para essa região aqui de bairro eu vou dar uma melhorada aqui na produção na estação de pesquisa agora tem que fazer aqui em dalphine também a estação de mineração por causa ali das partículas voláteis que a gente já está disponível para fazer e beleza parece que eles não pegaram essa região daqui então vamos ser nós a pegar descoberta de mais um sítio arqueológico vamos dar uma olhadinha eu teria que me expandir para cima para fazer isso a gente vai fazer também por causa ali daqueles cristais dali mas tudo bem tá bom beleza encontramos aqui já um lugar a gente conseguiu pegar essa região beleza mas a gente ainda está aqui numa região meio estranha beleza então vou fazer o seguinte estação de pesquisa ali depois estação de mineração depois essa estação de mineração daqui e é isso não tem necessidade de a gente pegar isso daqui não nosso tamanho do impera ele já está um pouquinho maior do que antes isso aqui é por causa do que a gente fez aqui os escritórios administrativos a gente tem um mundo aqui ártico beleza com 25% de habitabilidade mas ele tem aqui formas de vidas titânicas beleza e isso daqui produz 8 de pesquisa tá então eu vou colonizar esse planeta ele está aqui nessa região beleza então de todos que tem aqui ele é o único com recursos essa aqui é uma região interessante pra gente pegar e 18 não é nada mal a nossa tradição daqui é botar a manutenção das bases reduzida em 20% ou o tamanho do impera e colônia são reduzidas em 25% também os dois aqui são ótimos então vamos lá vamos já começar a colonizar esse planeta daqui beleza não vai ser lá das melhores condições de vida porque ela tem ali uma parte muito baixa pra você no mundo ártico mas a gente vai conseguir melhorar com o tempo aquilo dali esse planeta oferece habitabilidade baixa pra espécie selecionada colonização ainda é possível mas toda a população vai sofrer um aumento na manutenção e do uso de recursos vou esperar um pouquinho enquanto isso eu vou procurar outro planeta aqui que tenha recursos também pra gente beleza os Theta Aliens aqui parece que são mais uma frota hostil beleza a gente vai dar uma olhadinha aqui na verdade a gente vai dar uma olhadinha neles também a gente teve uma próxima pesquisa deixa eu ver aqui habitabilidade não tem nada aqui em relação à colonização né não não tem então vou fazer o seguinte essa daqui é boa pra gente fazer tá por causa da vaga ali de componente cívico então vou fazer ela e depois a gente vai focar um pouquinho mais ali em novos mundos e com essa frota hostil aqui presente a gente vai escolher o emissário tá Starlight pra ele dar uma olhadinha pra saber o que que ela é declaração de guerra tá bom imundo calma aí deixa eu pausar velho imundo é melhor prepararem suas frotas pois isto é guerra nossos colhedores de carne estão chegando pra pegar os seus tá bom velho declaro um objetivo de guerra pra indicar o que desejamos conquistar com essa guerra bom eles querem pegar aqueles sistemas ali tá vamos lá vamos lá velho a guerra a guerra é feita pra minar o regime inimigo e a fé da população em suas instituições vamos colocar aqui pra humilhar então beleza beleza tá vamos ter que fazer aqui os as nossas frotas tá porque a gente tá bem defasado em relação a isso pra ser sincero eu não tava esperando aqui uma guerra agora no início cara vamos embora tá isso aqui vai ficar o próximo episódio beleza mas só pra mostrar aqui pra vocês a gente vai ter que se preparar vamos lá deixa eu ver aqui minha estação de equestria vamos fazer aqui já as nossas corvetas só tem corveta velho vambora dá pra gente fazer aqui qual é a minha frota que limite 20 tá eu vou fazer o seguinte aqui então deixa eu só retirar eles daqui eu vou ter que fazer aqui a tecnologia gerenciamento da frota vamos lá não é isso daqui não projetor de naves tá a corveta aqui a gente tem que botar os melhores que a gente tem então vamos botar isso daqui nesse daqui dá pra gente botar um defletor apenas beleza e depois eu botaria o ceramo metal porque a gente já tá avançado nisso e aqui dá pra botar dois lasers vermelhos mesmo e um driver de massa nesse caso daqui a gente já tá com o melhor de todos que a gente tem disponível tá então eu vou salvar a põe morais que eu já tenho só vir aqui vamos dizer que dá um líder também um almirante tá que seja bom nesse caso aqui ponto de casco da nave dano das armas da nave também são aumentados vou colocar esse cara daqui então e obviamente vamos vir aqui beleza e fazer aqui as nossas corvetas eu vou precisar até 20 tá então vamos lá 3, 4, 5 beleza 18, 19, 20 perfeito tá e aí a gente deixa isso aqui sendo produzido pra gente enfrentar eles lá embaixo vamos ficar por aqui então galerinha um grande abraço muito obrigado muito obrigado muito obrigado que assistiram até aqui de verdade tudo de melhor sempre valeu falou então até mais rapaziada